Chegou a hora de falar sobre saúde. É dia do quadro. Fala, doutor. Roda a vinheta aí. Fala, doutor. Oferecimento Clínica Recomeçar. Saúde, bem-estar e qualidade de vida. Olha, a ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. É considerada normal a ansiedade que se manifesta nas horas que antecedem, por exemplo, uma entrevista de emprego. Enfim, nesses casos ela funciona como um sinal que prepara a pessoa para enfrentar o desafio. Já o transtorno da ansiedade generalizada é um distúrbio caracterizado pela preocupação excessiva ou expectativa apreensiva. E para falar sobre isso, nós estamos aqui nos estúdios do Balanço Geral com o psicólogo Lucas Aragão, que vai falar para nós sobre transtorno de ansiedade, se ele é ou não o mal do século. Lucas, prazer em cumprimentá-lo. Bom dia, boa sexta-feira para você. Bom dia, Fabio Henrique. Prazer em estar aqui podendo falar sobre esse tema. Bom dia a todos os telespectadores. Realmente, a ansiedade, assim como a depressão, são temas bastante falados hoje em dia e por vezes comparados como esse mal do século. Vamos ver ao longo dessa entrevista se ele realmente tem essa alcunha. Então vamos ao telão do Balanço Geral, as perguntas, a interação com os nossos telespectadores. Bom dia. Bom dia, meu nome é Ana Beatriz. Gostaria de saber quais são os sintomas da ansiedade. Ana Beatriz, os sintomas e a diferença. Ansiedade normal da... Patológica. Exatamente. Ok. Bom, falando sobre ansiedade, como o senhor mesmo falou, tem o transtorno de ansiedade generalizada, assim como outros transtornos da ansiedade. Mas a ansiedade, ele é um construto, é uma experiência comum a todos nós seres humanos. Então todos nós sentimos em algum nível. Quando, então, que um sintoma de ansiedade, ele se torna um transtorno, né? Quais são esses... Porque quando alguém pergunta, né? Quais são os sintomas de ansiedade, geralmente ela já está falando sobre essa ansiedade adoecida, sobre o transtorno. Sobre o transtorno. Isso, né? Então, ansiedade, como você falou na entrevista de emprego, numa apresentação na escola, todos nós sentimos aquele friozinho na barriga, mas são sintomas de ansiedade, né? Esse desarranjo intestinal, uma taquicardia, suar em excesso, né? Ficar um pouco agitado, ter pensamentos acelerados, ter comportamentos de esquiva para atividades em que nos causam algum estresse. Então, todos esses são sintomas de ansiedade. E aí existem alguns transtornos, né? Que vão ter características específicas. Acredito eu que a gente vai falar um pouquinho ainda. É isso, tem mais perguntas aqui no telão do BG. Bom dia. Bom dia, meu nome é Laura Bianca e eu gostaria de saber o que distingue um estresse do dia a dia e um transtorno de ansiedade? Uma pergunta interessante. A diferença entre o estresse do dia a dia e o transtorno de ansiedade. Isso, perfeito. Realmente, uma pergunta muito interessante. E para ser considerado um transtorno de ansiedade, é preciso que haja um prejuízo funcional, social, né? Ou seja, aquela pessoa, devido à ansiedade, ela não está mais conseguindo trabalhar, não está conseguindo mais ir à faculdade, ou não está conseguindo desempenhar as atividades que ela precisa fazer e conseguia fazer, não está conseguindo mais desempenhar. Além disso, pode haver também, ou somente, um sofrimento. Ela pode até continuar fazendo tudo isso que eu falei, mas há um sofrimento ali inerente a esse quadro de ansiedade. Então, para ser um transtorno, é preciso que haja um desses dois fatores, né? Ou sofrimento, enfim, significativo, ou um funcionamento, um prejuízo no funcionamento social. Mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Oi, bom dia. Meu nome é Marina e eu queria saber quais são os tipos de transtornos de ansiedade. Ok. Como a gente falou um pouquinho aqui, existe o transtorno de ansiedade generalizada, que ele é caracterizado realmente por essa preocupação excessiva, né? E existe um nível de ansiedade aumentado no transtorno de ansiedade generalizada, em boa parte do dia, ou em alguns momentos, mas durante um tempo prolongado. Outro transtorno conhecido de ansiedade é o transtorno de pânico, né? Que, diferente do transtorno de ansiedade generalizada, ele é um momento, né, muito repentino, em que aumenta o nível de ansiedade, e dura, geralmente, né? De 5 a 15, 20 minutos, mas é uma intensidade muito elevada. Então, no transtorno de ansiedade generalizada, há essa ansiedade presente, né? Durante uma boa parte do tempo, né, do dia, e no transtorno do pânico, há os ataques de pânico de forma recorrente. É claro que, para uma avaliação, né, para um diagnóstico, é preciso se consultar com um profissional da área. Não dá para fazer o autodiagnóstico assim, ou se identificar, né? Bom, tem mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia! Bom dia! Meu nome é Davi Santiago, e eu gostaria de saber se é possível prevenir a ansiedade? Importante, né? Dá para prevenir? É sempre interessante. Prevenção e saúde mental. Diferente de alguns cuidados com doenças, né, em que a gente tem, muitas vezes, um patógeno, um agente que vai fazer a gente ficar doente. A gente sabe que na gripe tem um vírus. Então, em saúde mental, não existe esse vírus. De que forma a gente consegue se prevenir, então? Bom, existem hábitos que a gente pode cultivar em nossa vida que vão ajudar nessa prevenção sobre os transtornos mentais de uma forma geral. São eles, ter um sono regulado, né? Você ter boas noites de sono, uma alimentação saudável, praticar atividade física. E esses são pilares, além de ter um convívio social prazeroso para a pessoa, né? Conhecer pessoas em que te fazem se sentir bem, ficar perto delas. Mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. O assunto é transtorno de ansiedade. Maria José Silva, bairro Santos Dumont. Sinto sintomas ansiosos, mas no momento não tenho condições financeiras para arcar com o tratamento psiquiátrico e psicológico. O que posso fazer? Aliás, esse é um problema de muita gente. Que tem o problema, que tem os sintomas, mas que não pode pagar. Perfeito. Entende-se ainda que tanto uma consulta psicológica quanto psiquiatra muitas vezes é bem onerosa, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa não tem acesso a esse tipo de tratamento, vale a pena focar no que eu falei anteriormente, né? No estilo de vida. Como é que está o sono? Como está a alimentação? Essa pessoa tem feito atividade física? E nesse ponto é especialmente importante, né? Atividade física para ansiedade, ela é algo essencial. Se alguém convive com ansiedade diariamente, sem dúvida, se ela começar a praticar atividade física, ela vai sentir uma redução nesse nível no curto e longo prazo. Bom, mais perguntas aqui no telão do Balanço Geral. Bom dia! Bom dia! Meu nome é Sofia Cruz e eu queria saber qual é o tratamento para ansiedade. Ok, tratamento para ansiedade. Para a saúde mental, de uma forma geral, nós pensamos numa tríade terapêutica, que são a psicoterapia, né? A terapia medicamentosa, se consultar com um psiquiatra, sempre que necessário, né? Tomar as medicações. E mudanças no estilo de vida, que foi o que a gente já comentou um pouquinho, né? Que é procurar ter um estilo de vida mais saudável. Essas mudanças na alimentação, no sono, né? Num convívio social, procurar se relacionar. Aliás, se eu pudesse resumir todas essas informações, eu diria o seguinte, atividade física é algo fundamental hoje para a saúde de uma forma geral, inclusive a mental. Lucas, muito obrigado, uma ótima sexta-feira, obrigado pelas informações, tenho certeza que você falou para muita gente aqui no Balanço Geral. Um abraço, uma ótima sexta-feira para você. Ok, muito obrigado. Ok, eu conversei então com o psicólogo Lucas Aragão sobre transtorno de ansiedade, que é um problema muito recorrente na sociedade moderna, e um problema, como uma cidadã falou, às vezes as pessoas não têm condições para fazer o tratamento.